Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Vídeozinho do segundo pedido da Eldora Ciclo 4 Vou deixar aqui pra vocês, ó Fiz de novo o delivery, mas dessa vez chegou assim Vou dar um palco pra gente abrir aqui e mostrar pra vocês tudo que eu pedi Já no segundo pedido, que foi dois dias após, na verdade, a abertura do ciclo Eu tive que rasgar, gente, porque eu não consegui desamarrar os nós, mas vamos lá Eu pedi mais sete kits do Instance, graças a Deus tinha Eu fiz pedido no primeiro dia do ciclo, como eu comentei com vocês Meus planos eram não fazer mais nenhum, porque eu não ia investir em pronta entrega Tava esperando aí liberar um pouco meu estoque Eu tô com o estoque um pouco abarrotado, falando nisso Depois eu vou fazer um vídeo pra vocês pra mostrar meu estoque, como é que tá E aí, o que acontece? Como sempre, quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu fiz até um vídeo lá do Reels Falando sobre essa questão de que as clientes deixam tudo pra última hora e depois acabam ficando sem Né? Isso de inspiração E aí, teve mais pedidos, então eu fui lá e peguei mais sete Então, ó, duas, três, quatro, cinco, seis, sete necessaires E eu fiquei feliz de ter ainda, porque, sinceramente, eu achei que as necessaires fossem acabar E que depois a gente ia ficar naquele esquema de só conseguir kit sem necessaires Que a gente sabe como é que funciona E aqui eu acho que são só os produtos mesmo, ó Duas Três Quatro Cinco Seis, sete E pelo visto, ó, sete condicionador, não tem necessidade de tirar A gente tá com flash, porque eu tive que ir pro correio hoje E aí, isso aqui chegou na hora que eu tava saindo pro correio E aí, o que acontece? Eu não tive tempo de conferir Só agora, pra ver o que eu tô conferindo Aqui, pelo que eu tô vendo, é só as máscaras e o shampoo, ó São sete Né? Não precisa mostrar, vocês já viram melhor no outro vídeo Eu usei, gente, a linha e eu tô apaixonada Eu gostei muito Me conta aí quem é que já usou a linha, o que que achou É, no meu primeiro pedido eu esqueci de comentar, mas não tinha vindo, tá? Nenhuma amostra, mas agora, ó, pelo que eu tô vendo Veio aqui, mas vou te falar que eu não sabia que viria, tá? Como meu pedido no primeiro não veio e eu, no mês passado, eu não cheguei a atingir Nem a primeira faixa do Eu Posso Mais Eu achei que eu não ia receber nada Mas, ó, no segundo pedido veio É o novo La Vitoria Intense Eu achei a embalagem chiquérrima E veio uma amostra aqui do Instance Amora Silvestre Quem já sentiu o cheiro, gente? O que que vocês acharam aí? Eu não consegui sentir o cheiro na revista Porque a fitinha olfativa que veio na revista minha veio ruim Só que eu vou dar pra cliente, eu não vou ficar, né? É, esse batom aqui é o Rosé Gardena Pedido de cliente As atrasidas, né? E o shampoo Combate o Frizz E condicionador Combate, gente, que não está na promoção Mas foi um pedido de cliente E eu tava sem nenhum aqui, né? Os meus de pronta entrega tinham esgotado E aí resolvi pegar, né? Já que ia fazer pedido, eu resolvi fazer pedido Eu também tive venda dos balmes Os balmes da Nina Só que como eu ainda tinha que ouvir um toque Porque na primeira remessa que veio Eu peguei uns 15 deles e sobrou aqui Aí eu vendi o que tava aqui Porque ela queria justamente ouvir um toque, né? Então eu já tinha que Não tinha necessidade de fazer nenhum pedido E foi isso, gente Tá aqui, ó Restante do meu pedido Vou esterilizar tudo e separar Eu acredito que eu não vá fazer mais nenhum pedido A não ser que tenha, né? Que tenha pedido de cliente E eu não tenha quem Pronta entrega pra atender Aí eu devo pedir Fora isso Vai ser só isso aqui por enquanto Vou participar da antecipação Do dia das minhas Recebi o e-mail hoje E aí o que eu consegui gravar Fazer foto aí pra vocês Eu vou fazer e vou compartilhar É isso, gente Espero que tenham gostado Beijão e até o próximo Tchau 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 Tchau